Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 9x² menos 2x menos 32 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu utilizarei a estratégia tradicional de usar a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para determinar as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Para começar, a gente determina os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. O coeficiente do termo em x², neste caso, vale 9. Normalmente, a gente indica esse coeficiente por a. Então, neste caso, a é igual a 9. O coeficiente de x, neste caso, vale menos 2. Ele corresponde, normalmente, ao que a gente indica por b. Então, b, neste caso, vale menos 2. Agora, c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 32. Eu vou anotar bem aqui. Agora que a gente já conhece os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau, fica muito fácil para a gente determinar o valor do discriminante associado a ela, o famoso delta. A fórmula do delta é assim, b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, como b vale menos 2, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Veja, como aqui temos b², aqui eu escrevi menos 2, assim, entre parênteses, já que ele é negativo, ao quadrado. Em seguida, temos menos 4, eu vou escrever bem aqui. E ele deve multiplicar o valor do a. Neste caso, o a vale 9. Então, menos 4 vezes 9. E o a multiplica o valor do c. Neste caso, o c vale menos 32. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, calculando o valor dessa expressão numérica que temos aqui do lado direito dessa igualdade, nós encontramos o valor do delta. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Já que temos aqui menos 2², vamos começar por essa potência. Menos 2, assim, entre parênteses, ao quadrado, é o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é 4. Então, menos 2, assim, entre parênteses, ao quadrado, é igual a mais 4. Como eu vou escrever esse resultado aqui bem no início, eu nem preciso colocar o sinal de mais. Eu vou escrever apenas 4. Menos 2, assim, entre parênteses, ao quadrado, é igual a 4. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Logo em seguida, a gente tem menos 4 vezes 9. Esse 9 é positivo, pois não aparece sinal aqui do lado dele. Então, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 9 é 36. A gente pode até dizer que menos 4 vezes 9 é menos 36. E a gente ainda tem que multiplicar por menos 32. Você pode até querer fazer 4 menos 36, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. A gente vai ter que fazer essa conta de vezes aqui primeiro. Então, essa parte aqui, eu vou só repetir. Agora, eu vou fazer a conta. Menos 36 vezes menos 32. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E agora, eu vou colocar o sinal de mais, porque do lado aqui a gente tem outro número, né? Então, vai ficar mais quanto aqui? Bom, agora eu tenho que multiplicar 36 vezes 32. Fazendo a continha, 36 vezes 32 dá 1.152. Então, aqui ficaremos com 4 mais 1.152. Deixa eu apagar essa continha aqui e vamos em frente. Para concluir, temos aqui 4 mais 1.152. É o mesmo que 1.152 mais 4, que dá 1.156. Prontinho. O delta, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 1.156. Agora, a gente pode seguir em frente utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim. Menos B. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos. Em seguida, você tem aqui a raiz quadrada do delta. Pega tudo isso e divide pelo dobro do valor do A. Vamos ver como vai ficar nesse caso. Essa parte aqui do menos B, você entende assim. É o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 2. O que é o oposto do valor do B nesse caso? O que é o oposto de menos 2? É mais 2. Então, eu escrevo aqui apenas 2. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu devo colocar aqui a raiz quadrada do delta. Professor, mas eu não sei a raiz quadrada de 1.156. Vamos determinar, então. A raiz quadrada de 1.156 é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 1.156. Professor, mas eu não sei que número é esse. Vamos fazer algumas tentativas. Quanto que dá? 30 vezes 30. Aí é fácil, professor. 3 vezes 3 é 9. Aí você coloca dois zerinhos. Então, 30 vezes 30 é apenas 900. O número que nós estamos procurando, então, deve ser maior do que 30. Quanto que dá 40 vezes 40? É fácil também. 4 vezes 4 é 16 e eu coloco dois zerinhos. Então, 40 vezes 40 é 1.600, que passa de 1.156. A conclusão é que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.156. Ele deve ser maior do que 30 e menor do que 40. Como esse resultado termina em 6, temos dois fortes candidatos. O 34, pois 4 vezes 4 é 16, que termina em 6. Então, 34 vezes 34 também vai terminar em 6. Outro candidato seria o 36, pois já que 6 vezes 6 é 36, que termina em 6, 36 vezes 36 também vai terminar em 6. O primeiro que eu vou testar é o 34. Vamos ver. Para a nossa alegria, 34 vezes 34 é 1.156. O que isso significa? Qual que é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.156? Como vimos, esse número é o 34. O que isso significa? Isso significa que a raiz quadrada de 1.156 é 34. Como aqui eu devo colocar a raiz quadrada do delta, Então, nesse caso, é a raiz quadrada de 1.156, que como vimos, vale 34. Eu vou anotar bem aqui. Agora eu vou apagar esses cálculos e vamos em frente. No denominador, temos o dobro do valor do A. Nesse caso, o A vale 9. O dobro de 9 é 18. Aqui está. Agora estamos quase terminando. Como o delta foi positivo, nesse caso teremos duas soluções diferentes. Uma vez quando a gente somar, 34 bem aqui, outra vez quando a gente subtrair. Então, deixa eu preparar aqui. Pronto. Vamos fazer primeiro somando. 2 mais 34 dá 36. Aqui está. E o denominador é 18. E agora vamos fazer a conta com menos. 2 menos 34. 2 menos 34 dá menos 32. Aqui está. E o denominador vale 18. Prontinho. Agora nós já conhecemos as soluções. Vamos colocá-las aqui dentro do conjunto solução. Vou colocar primeiro a solução negativa. Mas você pode colocar na ordem que você quiser, tá? Temos aqui a fração menos 32 dezoito avos. Eu vou colocar o menos na frente da fração. E vou simplificar. Porque tanto o 32 quanto o 18 são divisíveis por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Aqui está. E 32 dividido por 2 dá 16. Aqui está. Isso significa que menos 32 dezoito avos é uma fração equivalente a menos 16 nonos. Agora eu vou colocar a solução positiva. 36 dezoito avos é uma fração aparente. Isso significa que o seu numerador é divisível pelo denominador. Isso mesmo. 36 é divisível por 18. 36 dividido por 18 dá 2. Até porque 36 é o dobro de 18. Então, encontramos o conjunto solução. As soluções dessa equação aqui são os números menos 16 nonos e 2. O que isso significa? Se você substituir a letrinha x aqui e aqui pelo número 2, você vai ter do lado esquerdo uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Isto é, substituindo x aqui e aqui por 2, você vai obter uma igualdade verdadeira. A mesma coisa acontece se você substituir o x aqui e aqui por menos 16 nonos. Você vai obter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Isto é, substituindo x aqui e aqui por menos 16 nonos, você obtém uma igualdade verdadeira. Sempre me perguntam para que serve a gente saber resolver uma equação polinomial do segundo grau. As equações polinomiais do segundo grau estão associadas a funções do segundo grau, que, por sua vez, tem gráficos que correspondem a parábolas. E provavelmente você já viu uma antena parabólica. A parábola tem uma propriedade especial. Ela é capaz de concentrar raios que chegam paralelamente em um só ponto que corresponde ao seu foco. Assim, ela é capaz de ampliar um sinal. Então, a antena parabólica está associada a uma parábola. A parábola corresponde ao gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Funções polinomiais do segundo grau estão associadas a equações polinomiais do segundo grau. Então, estudando isso aqui, você está adquirindo uma ferramenta para que, no futuro, você possa compreender a tecnologia por trás de uma antena parabólica. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver a equação 3x² menos 5x menos 2 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade aqui verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho